Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Segunda e quinta-feira nós sempre aproveitamos esse momento para passar essa hora juntos. Eu agradeço pela audiência, pela preferência que você tem com a TV Nazaré e com o Diálogo Aberto. Hoje nós vamos conversar com Arnaldo Pinheiro. Arnaldo Pinheiro é diretor benemérito do Sírio de Nazaré, da diretoria do Sírio de Nazaré. Ele trabalha no Sírio ao longo de quase 30 anos. E também aqui, mais de 30 anos, ele está me observando aqui. E depois também trabalha, atua aqui na Fundação Nazaré, no setor, na diretoria de captação de recursos. Nós queremos aproveitar esses 70 anos que ele está completando para conversar um pouquinho sobre o papel do leigo na igreja, como é que ele atua, como tem sido esse relacionamento na vida da igreja de Belém. Arnaldo, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre a vida, sobre a igreja de Belém. Bem-vindo. Muito obrigado. É com grande prazer que eu venha a TV Nazaré para essa entrevista e falar sobre um pouco da minha vida, tanto na igreja como fora da igreja. Na minha vida, desde a minha infância, praticamente. Então vamos conversar com a pergunta inicial. 70 anos é uma longa caminhada, um bom percurso. O que é que passa pela tua cabeça, relembrando todas essas sete décadas de caminhada? Olha, me passa muita coisa. Me passa... Eu começaria pela minha infância. Eu nasci no município de Abaitetuba, num lugar chamado Costa Maratauíra. Fica na costa da Bahia, do Marajó, e na região das ilhas do município de Abaitetuba. Eu nasci em 1943. Meu pai e minha mãe teve nove filhos. Todos nascidos na mesma casa, na Casa União, uma casa de fazenda antiga, grande. Meu pai, biológico, trabalhava com o meu pai de criação. Era empregado, era caixeiro naquela época. Meu pai de criação era o Raimundo Oliveira, era um coronel daquela época, era dono de engenho de cachaça, era produtor de cana-de-açúcar, que é o açúcar mascavo. Naquela época, após a guerra, teve muita procura, porque houve aquela crise depois da guerra, falta de muitos produtos, inclusive o açúcar, que era uma coisa muito importante. E nós, o meu pai, era um dos proprietários de engenho que fazia o açúcar mascavo em paneiros e mandava para as cidades do Amazonas, do Pará, as principais cidades de Santarém. Manaus, mandava naquelas canuas à vela. E aquilo foi muito importante na nossa vida, porque eu nasci em 43, a guerra foi no fim da guerra. E ainda peguei esse tempo de pós-guerra, as dificuldades que todo mundo passava no interior, principalmente, falta de remédio, muita moléstia, muita doença. E isso marcou muito a minha vida, porque naquela época, os pais da gente, os meus pais foram o maior espelho que eu tive na minha vida. Nos educaram nove filhos, com muito sacrifício. Nove irmãos. Nove irmãos. Então, era um sacrifício muito grande ter que dar o maior... Ele disse que a maior herança que ele ia deixar para nós era a educação. E foi mesmo. Todos nove irmãos estudamos aqui, vínhamos para Belém, mais ou menos, o meu irmão mais velho veio com quatro, cinco anos, e depois eu vim já com oito anos de idade. lá no interior não tinha professoras, as professoras só ensinavam a cartilha do ABC a soletrar e a compor algumas palavras. E as quatro operações na tabuada. Somar, multiplicar, diminuir e dividir. Dessas eu só aprendi duas, né? Sim. A somar e multiplicar. Graças a Deus. Não gostava de dividir e coisa. Mas, essa educação nossos pais negros. Muito religiosa, minha mãe religiosa, muito religiosa mesmo. Naquela época, a gente fazia a nossa oração principal era feita nas ladainhas no interior, que até hoje eu me recordo muito. Minha mãe levava a gente para rezar ladainha e participar ativamente das coisas da igreja que tinha, das cerimônias religiosas daquela época. E isso me recordo. Minha mãe reunia a gente, tem uma música do Padre Zezinho. Vocês cantavam de outros? Utopia, não. Naquela época não existia, eu acho, essa música. Eu me lembro hoje, quando eu vejo essa modinha da utopia, eu me lembro da nossa infância, que o pai da gente reunia quando vinha, meu pai cansado vinha do roçado, às vezes, ia mandar chefiar, a plantação da cana no roçado, vinha queimado do sol, cansado. E ali não era um violão, não era viola, mas era uma vitrola. Uma vitrola com disco, às vezes, botava para tocar, reunia a gente no varandio da casa. Ia contar as prosas, as coisas que aconteciam, e a mãe ia contar a história para a gente dormir, porque a gente dormia cedo. Todo dia, o nosso jantar era ali, por volta de seis horas da tarde, já estava jantado. Oito horas, estava na rede também, acordávamos cedo. E quais são as recordações mais antigas que você lembra desse período de infância, de contato com a família, de brincadeira? Quais são as recordações mais remotas, vamos dizer? Olha, nós começamos a ser responsáveis muito cedo. Meu pai ensinava a gente a ser responsável. A gente só podia brincar depois de cumprir com algumas obrigações, porque a gente tinha comércio, a gente ajudava lá no comércio já. E depois a gente ia brincar. Era brincar, era um rio, era uma ponte, tinha muito movimento, encostava muita embarcação e a gente tinha as brincadeiras que tinha na época. Futebol, tinha um campinho do lado, meu pai fazia um campinho. Quando a gente estudava aqui em Belém, a gente ia passar as férias, todas as nossas férias, a gente ia passar com os nossos pais, todos os irmãos. Sim. Todos os irmãos. Todos vieram estudar aqui. Depois vieram um por um, quando completava-se oito, nove anos, quando não era para a casa de algum parente, com muito conselho da nossa mãe, que ela dava conselho todo dia, como a gente teria que se comportar na casa dos outros, o respeito a tudo que era para ser respeitado, o temor a Deus também, isso ela ensinava muito que tinha que temer o nosso Deus e tudo. E isso a gente trazia de criança. Então, eram as brincadeiras que tinham. Era ir para o mato, era brincar de caçar, era brincar de juntar as coisas. Já com 4, 5 anos, a gente saía para o mato para ir juntar aquilo que a gente podia vender para o nosso próprio pai porque ele comprava da gente. Então, a gente começava a lidar já com a responsabilidade de ganhar alguma coisa para quando viesse para Belém estudar, trazer o dinheirozinho daquilo. A gente ia juntar o Cuuba no mato, era um terreno muito grande, era uma fazenda, e a Andiroba e outras coisas mais. E vendíamos para o nosso próprio pai, ele dava um valezinho e depois ia prestar conta com a gente. Era um negócio interessante, que foi uma responsabilidade que nos ensinou a viver. Você era o mais velho desses nove? Eu sou o segundo, o mais velho está vivo ainda, o mais velho inclusive é jornalista, ele trabalhou na Folha do Norte, é advogado, eu tenho, só morreu um irmão meu que foi o terceiro irmão depois de mim. O resto está tudo vivo, eu tenho um irmão que é médico, que é advogado, que é biólogo, que é, trabalha com, economista, tudo. A tua família é grande hoje, como é a tua família? Quer dizer, você já veio de uma família grande, com nove irmãos, e como é que foi essa caminhada? Todos estão bem caminhados, não teve nenhum, nenhum que saísse do trilho, que quando queria sair um pouquinho do trilho, a gente fazia pegar trilho logo. É o trilho, não podia sair do trilho, quando um botava, aí corria, se reunia e vamos botar o cara no trilho, ajudava a botar no trilho. Isso aí foi uma coisa que a nossa mãe ensinou e nós aprendemos com muito respeito a tudo aquilo que o nosso pai também ensinou. Então, a família é grande, porque estão nove irmãos, todos com filhos e quase todos hoje com netos, nós já temos netos, já tenho netos com 20 anos. São quantos filhos você tem, tenho um casal, eu tinha três, eu perdi uma filha e fiquei com um casal de filhos. Aí tem já netos. Todos bem criados, todos excelentes filhos, excelentes sobrinhos, é uma família muito unida a nossa família, graças a Deus. Nunca teve um conflito, uma confusão, uma briga, não teve. É coisa que vem de Deus mesmo, o caminho que a nossa mãe traçou para nós, nosso pai, nosso pai morreu cedo, morreu com 57 anos e a nossa mãe ainda ficou com alguns filhos para acabar de criar. Acabar de criar. E criou com muito trabalho, porque a minha mãe tinha o terceiro ano primário, meu pai também, mas meu pai lia muito, gostava de ler muito, ele escrevia muito, a gente só se comunicava através de carta, naquela época, passava às vezes 30 dias para a gente se comunicar, quando vinha uma canoa de lá, não tinha motor quase, naquela época, era muito pouco. então ele mandava uma carta de lá e nós tínhamos a obrigação de responder, cada filho respondia a sua, individualmente. E essas cartas eram nosso meio de comunicação, a gente contava tudo o que a gente precisava, tudo o que a gente tinha feito e ele de lá ia consultando também a gente, como é que a gente tinha se comportado, o que a gente tinha feito daquele tempo todo que a gente tratava sem se comunicar. Isso foi uma coisa muito importante mesmo na nossa vida, na nossa infância. Depois eu vim para cá para estudar, fiz o curso primário no Dr. Freitas, depois fiz o ginásio no Colégio Moderno, depois entrou em decadência lá esses produtores de cana de açúcar com a vinda das leis trabalhistas, feitas pelo Getúlio Vargas, então tinha que dar carteira profissional para os trabalhadores e aí foi a falência, quase a totalidade dos engenhos que eram produtores de aguardente de cana e de mel e de açúcar morena e de rapadura, tudo aquilo foi para o brejo, ficou pouquíssimo. A Igarapemiri, Babaitetuba e Igarapemiri praticamente perderam o seu principal meio de vida que era a agricultura da cana e a produção, a indústria do aguardente de cachaça. E isso trouxe falência para muitos empresários daquela época. Os que tiveram a oportunidade de vir para Belém, vieram para Belém e estão aí hoje, é o pessoal do Líder, do Nazaré e de outros grandes grupos empresariais. Meu pai, como era acomodado e ficou lá até o fim, até morrer praticamente, nós já estávamos praticamente encaminhados e começamos a trabalhar. Isso, vamos falar um pouquinho do trabalho. Bom, aqui você encontrou também tua esposa, casou... Ah, sim. Eu comecei a trabalhar em 1963 numa empresa de... numa oficina de lanternagem e pintura. Era autodesempenador indústria e comércio, que depois passou a ser AC Simões de Companhia Limitada. AC Simões, depois AC Simões de Companhia Limitada. Essa empresa era do do seu Armando da Costa Simões, que era o famoso Armando português, que ficou famoso em Belém pelo trabalho que ele tinha em lanternagem e pintura. E eu comecei a trabalhar lá com um ano, mais ou menos, e eu comecei a ver que aquilo não era o futuro dali. Meu pai me ensinou a trabalhar em comércio desde cedo e eu tinha aquele dom de comprar e vender. E eu... Nós éramos muito procurados para atender aquelas oficinas que estavam trabalhando no mesmo ramo, mas não tinham, às vezes, o material, porque nós comprávamos uma coisa do sul, borracha, calha, maçaneta, parafuso, trincos de carros que estavam, a indústria automobilística estava começando naquela época, em 63. Ela veio com o Juscelino Kubitschek, em 1960, começou a fabricar lá a Volkswagen, a Willys, Chevrolet, era fora o Willys naquela época, DKV, Vemag. E então, era muita procura, eles vinham procurar para a gente vender um pouquinho para eles do que a gente tinha. Massa plástica, a gente já comprava do pessoal que vinha, a gente comprava alguma coisa para ter o nosso consumo e começamos a vender, porque eles procuravam, aí eu comecei a dizer, senhor Armando, vamos trabalhar, vamos começar a vender aqui, vamos comprar, fazer uma merceariazinha de material de carro. De carro, sei. E foi quando começaram a aparecer os vendedores e eu comecei, ele pegou e disse, então bora comprar algumas coisinhas, eu comecei a comprar, eu não conhecia nada, eu só sabia andar de ônibus, para andar de táxi naquela época era uma luta, e também não tinha dinheiro. E eu comecei a dar ideia dele e começamos a comprar algumas coisinhas e para cá em 64, 65, por aí, mais ou menos. E em 67, já tínhamos uma lojinha pequena, ele foi a Portugal passar as férias, ele ia passar uns três meses, olha, fica aqui, isso aqui, eu vou lhe dar um percentual no lucro, 20%. Você administra. Você vai administrar, cuidado, não vai jogar o dinheiro fora, e eu fiquei lá administrando. Mas aí eu me soltei, porque eu estava sozinho. E eu comecei a comprar, naquela época era inflação muito grande, foi pós-revolução, inflação de 20, 30, 40, 50%, e as empresas de São Paulo davam prazos grandes, 30, 60, 90, e assim, embora, 120 dias. E eu comecei a fazer conta, que eu sempre gostei de fazer conta. Se eu comprasse aquelas mercadorias, eu vendia rápido, ia pegar o dinheiro, ia comprar mais, ia rolando o dinheiro, e foi assim que eu fiz. E mandava os balanços pra ele. E ele lia os balanços lá, e ia ficando satisfeito. Então, ao invés de passar três meses, ele passou sete meses. Poxa! Quando ele chegou aqui, eu me lembro bem, ele tinha deixado, parece que uns 20 mil cruzeiros, naquela época, não sei mais o dinheiro da época, e quando ele chegou, tinha 250 mil cruzeiros. E ele ficou espantado, disse, poxa, todo esse dinheiro, eu tenho esse dinheiro, e tem mais uma casa de peça, e a gente encaixotar, dá pra gente montar outra casa, e aumentar, porque tem que entrar na oficina, tem que tirar uma parte da oficina. Aí ele ficou admirado. Me chamou, passou uns três dias, me chamou no escritório, e disse assim, olha, você tem direito, 250 mil a 50 mil cruzeiros. A casa onde a minha mãe morava, a nós morávamos no Dormó, estava à venda. Cinco mil cruzeiros. Aí eu disse, não, eu quero só cinco mil cruzeiros pra comprar a casa onde a gente mora, que está à venda. E ele disse, e o resto? O resto eu quero que fique aqui, só se o senhor estiver mandando-me embora. Está mandando-me embora? Aí ele disse, não, porque eu não tenho outra coisa pra lhe dar, não sei isso. Mas eu quero ficar com isso mesmo, e o dinheiro também pode ficar aí, vamos aproveitar e vamos juntar aí o dinheiro. E foi aí que começou a nossa sociedade, ele começou a ver que eu tinha queda pro negócio, e foi me soltando. E você vai contar no próximo bloco agora, está certo? Nós vamos pro nosso apoio cultural e depois retornamos pra continuar a conversa aqui com Arnaldo Pinheiro. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje a gente está conversando com Arnaldo Pinheiro, ele está falando um pouquinho da sua vida também, e agora nesse segundo bloco a gente quer aprofundar um pouco o seu trabalho dentro da igreja, como leigo, a sua atuação. Como nós dissemos no início do programa, ele atua no Cílio de Nazaré, na diretoria do Cílio de Nazaré, há muitos anos, são mais de 30 anos. Você estava contando, Arnaldo, no final do primeiro bloco, essa caminhada também no ramo do comércio, coisa assim, aí depois foi progredindo, se tornou uma grande empresa. Aí foi progredindo, foi a única empresa que eu trabalhei na minha vida. E aprendi com ele muita coisa que eu já tinha aprendido com meu pai. A ser respeitoso, a ser um cara honesto, a ser um cara cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, não passar ninguém pra trás, tratar tudo com lealdade, com fidelidade às coisas de Deus também. Eu conheci logo em seguida, nessa viagem dele, eu conheci a minha mulher. Comecei a namorar com ela em 1967. no dia 4 de setembro de 1967. Mas pra você ver que umas coisas tem ligação, eu estava no Largo de Nazaré, às 5 horas da tarde, mais ou menos, descansando, porque eu trabalhava de segunda a domingo de manhã. Não tinha feriado, não tinha dia ação, não tinha nada. Trabalhava dia e noite. Os meus irmãos reclamaram, meu pai reclamou ainda, era vivo. Minha mãe, olha o que tu vai fazer, isso aí é um trabalhozinho, vai estudar. Aí eu larguei faculdade, larguei tudo e fui me dedicar pra aquele trabalho que eu achava que era uma oportunidade única que tinha na minha vida e eu acreditei nele. Certo. E foi recompensado, graças a Deus. Então eu estava lá no Arraial, dia 4 de setembro e estava no Cavalinho rodando a minha esposa de hoje, em Ivani, que é o Pinheiro. Ivani, certo. assim a gente manda um abraço pra ela. Eu mando um abraço carinhoso pra ela, tem me ajudado muito na minha vida, na condução dos meus momentos de felicidade, de dificuldade, porque eu passei, quando eu tive problemas sérios de saúde, os meus filhos também, Patrícia e Júnior, foram meus companheiros, são meus companheiros até hoje, filhos maravilhosos. Mas aí eu conheci a minha mulher e comecei a namorar, ela era filha de um cara bem de situação, de um fiscal de renda do Estado e eu não sabia, eu era um, naquela época, vamos dizer assim, um cara que ninguém conhecia, ninguém sabia e encontrei dificuldade pra entrar e tal, porque ninguém sabia, mas aí foram dizer pra ela que eu era um cara trabalhador. Não, ele é trabalhador e ela deve estar me escutando também, está viva ainda. Minha sogra, vai completar agora, eu moro em janeiro, 90 anos. Olha aí. Uma segunda mãe, pra mim, muito boa, muito boa mesmo, uma sogra especial que eu tenho, a família toda. Aí você participando de toda essa experiência, você também se engajou na vida da igreja. Sim, me engajei na vida da igreja, porque aí eu casei, casei, tinha meus filhos e a firma progredindo, progredindo e eu fiz encontro de casais em 1979, se não me falha na memória, 79. primeira função, primeira função que nos foi dada pelo padre Luciano Brambilla, me chamou, naquela época eu estava construindo, nós estávamos construindo aquele prédio lá do entroncamento, aquele prédio onde tem aquela tulipa da serpa, que era o AC Simões, a matriz, a filial. eu estava construindo e tinha muitos empregados e seu irmão estava para Portugal também, logo depois ele veio a falecer e em 80, em 79, no fim do ano, ele disse, olha, eu quero que vocês construam, que vocês façam aqui na igreja de Santo Antônio uma creche, uma creche casulo para 60 crianças pobres, que moravam naquela baixada ali da 9 de janeiro com a Boa Ventura, era um lugar de alta periculosidade, muita baixada, muita, muita casa com pontezinha de madeira, só uma passagemzinha e nós fizemos a igreja, como não tinha terreno, nós fizemos o casulo dentro da igreja, eu trouxe uns funcionários lá do entroncamento e nós fizemos as divisórias das duas salas de 30 alunos cada um, eram uns 5 casais, era eu e Arnaldo e Ivani, minha esposa, era o meu, o Eduardo, teve dois casais, dois do grupo que morreram, aí vocês começaram esse trabalho? Começamos o trabalho e tudo mais e no outro ano ele disse agora eu vou comprar um terreno aqui do lado, que era um gapózinho e eu quero que vocês construam uma creche aqui, foi um desafio muito grande porque naquela época não tinha dinheiro, não tinha nada, era tudo doação e eu comecei, já era conhecido e comecei a trabalhar e pedir para uma coisa, outra para outra, botamos um empregado lá e começamos a bater umas estacas de acapulho de uma casa velha que tinha lá no entroncamento, eu trouxe umas estacas de acapulho, cravamos lá e fizemos um baldrame, fizemos uma persinta e lá subimos a creche. Fizemos um negócio bonitinho, um desenhozinho, sem autorização, sem engenheiro, sem nada, só com mestre de obrazinho lá e o pessoal dizia que ia cair. Aí fizemos um negócio bonito que está hoje lá. Tem 35 anos a creche casula do Santo Antônio e Maria Zacarias porque ia passar ônibus, depois ia passar os carros, ia derrubar e está em pé até hoje, graças a Deus. Está lá. Vão agora reformar, os barnabitas estão reformando. Como é que entrou então o Ciro de Nazaré? Aí o Ciro de Nazaré entrou logo depois porque com esse trabalho eu comecei a ficar conhecido na igreja, com os barnabitas. Aí o padre Luciano Bramília me chamou em 82 para ser diretor do Sírio. Não é como hoje, era bem diferente a escolha e tal, era tudo com surpresa e foi no ano que foi construído o Centro Arquitetônico de Nazaré onde está lá hoje o Altar, aquela coisa toda lá, o Concha Acústica. Nós tivemos lá três grandes diretores que faziam parte da comissão que era o Sade Scherfan que é meu amigo até hoje, foi prefeito de Belém, o doutor Demócrito Noronha que já faleceu, também foi o grande diretor do Sírio e o engenheiro Roberto Martins que foi o arquiteto. Isso em 82. Isso em 82. O coordenador o coordenador era o Gelson Silva. Gelson Silva. E então foi o primeiro ano meu. No ano de transição onde acabou o Arraial que era ali e passou para onde é hoje. Sim, ao lado. E nós começamos a trabalhar e papapá e foram vendo que eu era um cara que trabalhava. Pronto. A coisa certa era, eu nunca fui um cara de fazer muita organização nas coisas. Eu era trabalhador, sempre fui trabalhador. Mão na massa. Como sou até hoje. Mão na massa e vamos lá. Me dá o coisa e vamos lá. E fizemos e depois veio um grande desafio. Comprar o Centro Social de Nazaré. Aí o padre Bramila não tinha dinheiro, vamos embora, meu filho, nós tivemos que comprar, vamos embora comprar, vamos embora comprar. Quanto é tanto? Vamos embora comprar. Fizemos grandes promoções naquela época, promoções que hoje em dia não se faz mais porque nem a quantidade de gente que vinha a gente conglamava todas as paróquias de Belém e ia para lá e tudo. E foi aí que começou o meu trabalho. O meu trabalho já começou a caminhar com mais velocidade. E eu sempre fui um cara ligeiro. Muito ligeirinho. Eu nunca fui um cara de ficar parado. Eu sempre fui um cara agoniado. Eu queria logo acabar, queria fazer. Queria logo resultado. É, queria resultado. E foi aí que eu fui me projetando no Sírio. Depois me tornei diretor, fui coordenador em 93, 94, no ano do bicentenário, em 93, teve o Sírio 200 em 92 e o Bicentenário em 93. Fizemos uma gestão muito boa, graças a Deus. Não tinha os meios de comunicação que tem hoje, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada. Até o celular não tinha. Olha aí, como é que você vê esse desenvolvimento? Você que acompanhou desde 82 o Sírio, caminhada, quer dizer, o número de pessoas que cresceu, a movimentação, a mobilização, a organização, como na diretoria que exige toda uma... Eu vejo como os meios, a internet, essas coisas todas, foi uma, assim, vamos dizer, uma ferramenta muito importante para todos os trabalhos da igreja, para o progresso do trabalho da igreja, para a maneira como se fazia as coisas naquela época. não se tinha dinheiro para nada, tinha alguns pires na mão, alguns companheiros meus, Moura Rola, o doutor Bona, doutor Bona, e... Tinha outros e outros diretores que trabalharam naquela época e que iam pedir de porta em porta das empresas. Hoje não, hoje nós temos projetos de captação de recursos para a diretoria do Sírio que dá uma sustentabilidade fantástica e dá um retorno também tanto para os barnabitas como para a diretoria do Sírio trabalhar como para a arquidiocese de Belém também que é muito importante. Naquela época a arquidiocese, coitada, não tinha nada. Eu entrei para a diretoria em 82, o arcibispo era Dom Alberto Ramos, mas eu peguei logo na entrada o auxiliar Dom Vicente Joaquim Zico que entrou também no mesmo ano que eu entrei para a diretoria do Sírio. Foi bispo auxiliar naquele ano. Códigutor, né? Foi, codigutor. Naquela época a gente não tinha uma comunicação direta como tem hoje com a vinda de Dom Arani e agora com o Dom Alberto Taveira que nos dá um apoio maravilhoso. Eles realmente chamaram para si a responsabilidade do Sírio mas agora com o Dom Alberto ainda. Dom Alberto chamou para a arquidiocese. A arquidiocese é que é responsável pelo Sírio de Nazaré. Naquela época a arquidiocese não era consultada quase para nada. Muito pouca coisa. Quem? O Dom Vicente Zico e o Dom Alberto Ramos Dom Alberto Ramos ainda muito pouco ia. Só quando era já próximo do Sírio uma reunião e depois encerramento no dia da festa e pronto. E Dom Vicente já deu um apoio muito maior para nós. Foi crescendo. Também porque as atividades eram menores. Foi crescendo gradativamente. O Dom Alberto teve um trabalho muito grande. Em 94 no meu segundo mandato de coordenador do segundo ano eu tive a felicidade de entrar no grande projeto que foi Fundação Nazaré através da Rádio Nazaré FM. Você começou na rádio? Eu comecei na rádio como fundador da rádio. Olha aí. Eu e Dom Vicente nosso presidente chefe irmã Celeste Diácono Lobato e Arnaldo nós eramos um tripé comandados pelo Dom Vicente Zico. Um tripé que eu ficava na parte de sempre como sempre captando recurso captando recurso para poder fazer comprar o material todo os transmissores a torre que está lá em Ananindeua que essa rádio ela é de Ananindeua a concessão de Ananindeua joga para cá e nós acompanhamos depois eu saí da coordenação e continuei a ficar aqui na fundação trabalhando para acabar e inauguramos em 96 poucos dias depois eu fiz o jantar na minha casa essa é uma história que é bonita essa história poucos dias eu fiz o jantar na minha casa participou Dom Vicente agora não naquela época em 96 Dom Alberto acho que Dom Carlos tinha chegado se não me falha na memória foi também e foi eu foi a irmã Celeste a diretoria toda e no meio do jantar eu recebi um aviso pelo nome do astro Francisco César Francisco César tinha conversado comigo ele era diretor da cultura daquela época da TV Cultura TV Cultura e ele disse Arnaldo vamos fazer uma TV tem uma TV VHS não sei o que lá naquela época eu não entendo até hoje não entendo muito disso que não quis entrar no meu caso é trabalhar e ele disse assim Arnaldo tem um canal aí a venda e tal 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 por que a gente não faz uma TV tal 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 isso foi antes do jantar um pouquinho aí eu peguei e fiquei assim quando nós estávamos no jantar tomando aquele vinho comendo aquela comida boa que a minha mulher preparou para nós aí agradecer a todo mundo alguns choraram alguns de alegria e felicidade por ter sido inaugurado Dom Vicente achava aquilo era um negócio que ia ser muito difícil mas ele ficou muito feliz até hoje a gente comenta isso e aí eu disse Dom Vicente eu queria falar aqui um negócio diferente ele disse o que era eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade projeto novo para a gente lançar a pedra fundamental da TV Nazaré aí ele disse meu filho você não está você ainda nem acabamos de pagar a outra mas está na hora vamos engatar logo a segunda marcha vamos embora aí ficou assim aí nós demos início ao projeto TV Nazaré fizemos uma equipe de direitos fizemos um jantar lá na casa na residência com Dom Vicente chamamos alguns companheiros da diretoria do Sírio escolhemos uma eu mesmo pessoalmente fui escolhendo os diretores alguns diretores Valben Milhomen era João Carlos Oliveira uma equipe uma equipe tiramos uns cinco diretores e fizemos uma composição ali e fomos vamos trabalhar pela pela fundação foi aí que nós começamos tivemos um um diretor do Banco do Brasil que nos deu um apoio muito grande esqueci o nome dele agora mas ele foi um cara que foi muito importante fez um convênio com o Banco do Brasil e lá nós arrecadávamos dinheiro suficiente para começar a obra aí compramos o equipamento os transmissores quando veio aqui uma equipe para vender os transmissores nós não tínhamos um tostão aí eles vieram oferecer a proposta e eu fiz uma conta lá na hora se vamos oferecer vocês fazem de oito vezes aí o cara se fazemos então está fechado o negócio aí o Dom Vicente me chamou e disse como é que vocês vão eu disse não vamos receber tanto por mês do Banco do Brasil das doações do pessoal que hoje muitos fazem parte da família Nazaré muitos contribuem até hoje para nós através do cheque ouro do Banco do Brasil isso foi uma coisa de muita importância que muitas pessoas nem sabem nem conhecem tem muitas pessoas que conhecem mas sabem como foi que começou a história da TV Nazaré depois entrou logo o Dom Carlos também com toda a potência dele aí eu tive problema de saúde aí saí a irmã Celeste veio a irmã Matilde eu tive um problema de eu tive um aneurisma na horta tive que paralisar um pouco mais tirar o pé do acelerador você vai contar no próximo bloco isso tá certo nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto espero você estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando hoje com Arnaldo Pinheiro vocês estão vendo toda uma retrospectiva da vida também ligada aqui a Fundação Nazaré ligada ao Cílio de Nazaré esses 30 anos trabalhando ali a serviço do Cílio de Nazaré e também essas primeiras vamos dizer assim folhinhas que nasceram com a Rádio a Rádio Nazaré e a TV Nazaré que está nos contando agora você a gente fala da Arquidiocese Belém a gente vê que tem rádio, TV, internet, jornal como é que você vê a importância da igreja hoje ter esses meios de comunicação para evangelizar para chegar a toda a Amazônia você que faz parte dessa caminhada Arnaldo olha eu a gente vê isso com uma alegria uma satisfação muito grande de ver o fruto do nosso trabalho do trabalho do trabalho de uma equipe muito grande que são as grandes comunidades nossas que são as igrejas que colaboram que são os leigos que trabalham para a igreja que também se dedicam eu por exemplo eu fiz um projeto de vida que já tem mais de 10 anos eu paralisei todos os meus negócios acabei com a minha empresa praticamente e achei que o dinheiro não é tudo o dinheiro não é tudo ele é importante na vida da gente mas não é tudo na vida a pessoa tem que ter um projeto eu tive alguns problemas de saúde eu fiz quatro pontos de safena com 45 anos de idade depois fiz o aneurisma de horta foram operações milindrosas muito coisa inclusive nessa minha segunda cirurgia eu conheci do Alberto do Alberto Taveira lá na Canção Nova eu fui lá pedir orações que eu já era colaborador já visitava a Canção Nova e ele estava lá não sabia que ele viria para cá mais tarde não sabia disso claro tanto tempo foi em 2006 2006 que eu fui lá fazer a cirurgia e então eu pedi para ele me dar uma bênção na hora do Alberto me dar uma bênção eu vou fazer uma cirurgia assim, assim, assim ele disse assim pode ir me abençoe disse vá que não vai ter problema você vai ser bem sucedido e foi passou aquilo mas eu eu tive muitos momentos por exemplo eu digo hoje para os diretores eu sou hoje praticamente eu sou sou benemérito fui nomeado benemérito em 2004 já tenho vou fazer 10 anos de diretor benemérito eu digo sempre para os diretores novos eu sou tipo conselheiro da diretoria eu digo sempre para eles que a manutenção da pessoa num trabalho é pelo que a pessoa faz pelo que você se dedica sem sem vaidade sem 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 alarde sem estar querendo aparecer mais do que o outro nós somos todos iguais ali nós temos que trabalhar para a nossa senhora são muitos diretores beneméritos? são quatro hoje quatro, certo são quatro diretores você talvez seja o mais antigo assim como dentro dessa caminhada de 30 anos hoje não temos o diretor que é o doutor Gleidson Figueiredo que é mais antigo do que eu ele foi nomeado no ano que eu era coordenador em 94 doutor Gleidson é o diretor mais antigo eu digo assim por antiguidade mesmo agora em trabalho contínuo eu trabalho até hoje me dedico até hoje todo ano nas tarefas que me são confiadas procuro dar conta de tudo que me é confiado dificilmente eu digo não às vezes o pessoal diz não, tem que dizer não não trabalho só para a igreja de Nazaré eu não trabalho só para os Barnabitas que foram meus grandes iniciadores na vida agradeço muito aos Barnabitas aos Padres Barnabitas pela dedicação que eles tiveram comigo pelo respeito pela confiança que depositaram também em mim e deposito até hoje quando tem alguns problemas eles me consultam os Barnabitas me consultam Arnaldo o que você acha disso assim, assim, assim e eu dou o conselho da melhor maneira possível que eu acho e de acordo com a minha consciência com aquilo que eu aprendo com aquilo que Deus me dá essa felicidade de ter me dado esse dom de saber fazer as coisas com honestidade com seriedade e por isso que eu sou um cara conhecido sou um cara que todo mundo me conhece nunca fiz mal para ninguém nunca prejudiquei ninguém e nunca nunca fiz coisa assim que fosse contra os princípios da própria igreja assim coisas graves sou um homem normal uma pessoa normal que vive o seu trabalho e sou um pecador um pobre pecador como todos nós somos também tenho as minhas quedas mas nas horas das minhas quedas tenho a minha mulher que me carrega meus filhos também que são dois filhos a família que é um sustento é um sustento maravilhoso Deus o livre e as pessoas que são muito ligadas a mim também que me respeitam e gostam de mim quais frutos você colhe Arnaldo assim dessa longa caminhada também a serviços do Ciro e Nazaré a serviço da igreja de Belém a serviço também da família trabalhando como é que você vê essa retrospectiva e vê esses frutos da tua vida você fala tem muitos amigos tem muitos relacionamentos como é que você avalia essa caminhada eu vejo isso realmente como um fruto do trabalho que eu plantei daquilo que eu plantei na minha vida toda eu vejo hoje retribuído eu hoje sou um cara bem quisto eu sou um cara que eu entro em qualquer lugar eu vejo muito o Dom Alberto às vezes eu digo Dom Alberto eu não dou mais conta Dom Alberto eu esqueço tudo se o senhor falar uma coisa que eu tenho que escrever eu sou homem do papelzinho eu tenho que estar com o papelzinho na mão eu não gosto de estar mentindo em internet eu só sei abrir meu computador para ver o e-mail que passaram para mim mas eu não gosto nem de ir lá ver eu gosto de que o cara telefone para mim eu gosto de ter eu sou diretor de captação de recursos nós temos uma equipe manda e-mail manda projeto para as empresas para repartição eu não vejo nenhuma resposta porque o cara às vezes não tem tempo de responder mas se eu for lá pessoalmente eu vou conseguir o que a gente quer porque eu vou conversar com o cara vou bater o papo vou contar uma prosa e aí vai na história vai nisso e o cara colabora com a gente isso é o que eu gosto de fazer mas o produto disso é uma coisa maravilhosa é uma coisa que não tem como descrever eu quero neste momento agradecer por exemplo a confiança por exemplo a minha esposa aos meus filhos a minha família minha sogra meus cunhados meus irmãos todos que me respeitam muito que me querem muito bem eu sei meus amigos que me querem bem você lembra de alguns momentos importantes dessa caminhada ao longo da vida você disse que tantas coisas marcaram a tua vida talvez alguns fatos algumas situações que você viveu que você guarda bem no coração guarda bem na tua lembrança olha eu tenho muitas recordações alguns desafios que eu não um grande desafio foi a Rádio Nazaré a Rádio Nazaré Dom Vicente Zico sabe acompanhou com a gente nós tínhamos recebido uma outorga ganhamos uma outorga e depois tivemos que fazer uma troca uma negociação com outro grupo aqui de Belém por falta de quem tivesse a frente do negócio quem enfrentasse o problema de não poder não temos condição de fazer essa palavra não existe no meu dicionário e aí nós devemos a uma pessoa que eu me esqueci aqui Cláudio Peguin padre Cláudio Peguin depois que aconteceu tudo aquilo que nós perdemos a nossa concessão ele ficou assim disse poxa eu vou fazer um projeto foi quando ele preparou e entregou para o Dom Vicente e nós começamos a fazer um projeto para conseguir a outra outorga da outra rádio a concessão da outra rádio e foi demorado tivemos que ir na Fundação Roquete Pinto no Rio de Janeiro viajei para Brasília várias vezes conheci os deputados todos daqui da bancada do Pará se interferiram lá naquela época foram com o ministro das comunicações e vai 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 até que nós conseguimos conseguimos mas com o trabalho por insistência do nosso trabalho isso foi uma das das partes que agora graças de Nossa Senhora meu irmão eu não tenho nem como enumerar aqui eu fiz algumas cirurgias naquela época que eram perigosas que eram difíceis essa última então eu conto com emoção eu saí do hospital o médico me deu alta eu fiz uma cirurgia meti 10 centímetros de prótese dentro da horta pelas femurais e o médico me deu alta quando eu cheguei no aeroporto eu caí mortinho eu estava para embarcar para entrar no avião aí não deixaram eu entrar criaram um problema lá comigo eu vinha voltando e pum me deu um troço aí eu só via minha mulher gritar, gritar, gritar e quando eu já veio eu estava no hospital de novo eu rezava muito eu pedia muito Nossa Senhora de Nazaré não me abandona se tu achas que eu tenho que permanecer e eu voltei novamente eu me lembro que o padre Ramos disse assim olha tu foste lá e ela mandou tu voltar essa devoção essa devoção minha é muito grande eu não coloco nenhum esforço na minha vida eu para mim não tem às vezes eu venho doente venho com problema de saúde mas eu não paro eu se me der uma tarefa eu vou vou até o fim só mesmo se eu não puder mesmo que eu não faço então eu sou desse tipo então essa perseverança na minha fé no meu trabalho tem claro que meus defeitos todo mundo tem eu sou um cara meio extrapolado eu quando acho que uma coisa está errada quando eu vejo uma pessoa fazer uma coisa errada eu não admito eu não sei admitir e eu aprendi eu aprendi uma coisa com o Padre Léo quando eu brigo com uma pessoa que de vez em quando eu perco também Padre Léo da Canção Nova é ele dizia assim se você tem um ressentimento com uma pessoa uma confusão ficou com aquele ressentimento não deixe passar de meia noite procure tudo fazer para que até meia noite você vá lá e acabe com aquilo e pronto e eu tenho feito isso às vezes meia noite é exagero também mas no outro dia eu procuro olha aí até na diretoria quando eu chego que eu puxo a orelha de um diretor às vezes eu tenho que falar mesmo eu falo não guardo para o outro dia e às vezes eu me exaltei um pouco olha meu amigo esquece aquilo de ontem porque já acabou já passou eu já me esqueci eu não sei mas nem o que foi então isso me tem dado um respaldo muito grande para que eu não não fique com com raiva de ninguém ódio eu não sei o que é essa palavra o cara pode já me fizeram tanta coisa ruim na vida já me prejudicaram tanto comercialmente falando já me deram tanto prejuízo e eu não olho para trás eu digo sempre a pessoa que não sabe administrar um prejuízo não tem tempo de pensar em lucro quando você tem um prejuízo aqui vai pensar naquilo vai mesbilhotar aquilo e esquece de fazer outro negócio para ganhar dinheiro então nós não temos que se preocupar com prejuízo prejuízo é prejuízo joga na lata do lixo e vamos para frente vamos para frente vamos olhar para frente eu digo isso aqui na fundação tenho conversado muito com o Dom Alberto sobre isso falando em olhar para frente quais são os planos para o futuro 70 anos e você está em plena atividade como dizia passou por todos esses problemas de saúde mas conseguiu retomar as atividades quais são os teus planos assim pensando agora também no futuro olha os planos para mim quem faz é Nossa Senhora é Jesus que me guia que me dá a minha tarefa para me fazer é Nossa Senhora que me ajuda eu rezo todo dia eu faço as minhas orações eu peço a minha saúde porque eu tendo saúde o resto é complemento o resto é complemento a gente tendo saúde eu sei o que eu digo olha eu desejo sempre as pessoas olha a gente deseja a tua saúde que o resto a gente consegue quem tem amigo não vai morrer abandonado entendeu eu tenho minha mulher tenho meus filhos que trabalham me ajudam meus parentes meus amigos meus amigos são é infinitamente grande a minha quantidade de amigos sou um cara que eu sou muito respeitado nunca nunca na minha vida eu prejudiquei ninguém existe algo algum projeto que você gostaria de ter realizado e não realizou ainda que gostaria de realizar pensando nessa longa vida assim olha 70 anos já é uma idade bastante avançada desses 70 anos 35 anos eu dediquei parte da minha vida para trabalhar pela igreja foi uma meta minha hoje eu sou quase que 80% dedicado para a igreja 80% do meu tempo é dedicado para a igreja para a Fundação Nazaré para a diretoria do Sírio trabalho na paróquia de Fátima fui um dos articuladores da construção do Santuário de Fátima foi uma grande obra também que não me lembrava agora uma grande obra eu fiz parte da equipe que construiu o Santuário de Fátima e fui um dos caras que trabalhei muito lá na construção sou muito amigo dos portugueses todos sabem disso sabem disso e trabalhei em outras paróquias quando me chamam eu vou lá ajudar vou trabalhar vou colaborar nunca disse não para a igreja nunca disse não para a igreja desempenhei grandes funções também tem muitas que eu nem me lembro mais eu fui sindicalista eu fundei dois sindicatos importantes na minha vida também me deram muito respaldo para que eu aprendesse muita coisa sindicatos nacionais dos postos de gasolina e dos autopeças fiz parte da da Federação Nacional dos Combustíveis fiz parte da Associação Comercial do Pará fui rotariano tudo isso me encheu os olhos eu fui fazendo e fui vendo que não era a minha vida para ali e eu caí fora eu fui saindo sempre um enriquecimento eu fui trabalhando e todo mundo queria já que eu fosse não sei o que do Rotary e presidente eu digo não eu quero me afastar um pouco porque não é aquilo que eu gosto eu assim fui fui político fui político fui agente de Estrela do Mosqueiro nem me lembrava disso na época do site de Chefão fiquei lá quase dois anos deixei muitos amigos não queriam brigaram para mim não sair fizeram baixo assinado olha aí está vendo e eu disse não é a minha vida não é ser político eu não dou para isso eu não compactuo com muita coisa errada que eu estou vendo na política eu vou sair eu vou sair por onde eu entrei pela porta olha aí Arnaldo a gente passaria a tarde todinha aqui conversando eu queria agradecer realmente tenho certeza que nosso telespectador porque uma história de vida praticamente hoje nosso programa foi uma história 70 anos de bons serviços prestados à comunidade aprendi muita coisa quero agradecer nesse momento a todas as pessoas que colaboraram comigo minha esposa meus filhos Arnaldo e Patrícia e meus netos Luíde, Luísa, Pedro, Beatriz e Isabela que são hoje o avô é outra família que eu tenho é os netos é os netos que fazem tudo e pintam e botam com a gente mas eu quero agradecer também aos meus companheiros que me aturaram que me aturam até hoje entendeu quero agradecer aos bispos com quem eu trabalhei eu sou do tempo do Dom Galdêncio Ramos eu fiz a minha primeira eucaristia em 1953 eu tenho aí a minha fita da minha primeira eucaristia que eu vou até dar de presente para o Dom Alberto está lá em casa foi achada agora pela minha irmã mas eu acompanhei Dom Vicente Dom Alberto Ramos com pouca lida com ele porque naquela época eles não lidavam a diretoria não era um ponto muito importante eles iam lá para a coisa Dom Vicente Joaquim com quem trabalhei muito tempo e com quem aprendi muita coisa e com quem foi um dos grandes mestres da evangelização para mim do que eu aprendi depois veio o Dom Arani também com quem eu voltei novamente para a fundação e agora o Dom Alberto que é uma preciosidade que nós temos aqui graças a Deus eu digo para ele assim porque às vezes eu fico escutando as suas palavras as suas conversas com o povo conversando com o meu povo eu acho aquilo uma maravilha pena pena meu Deus que eu não tenha mais uma memória boa para gravar as coisas às vezes eu gravo uma coisa linda que ele falou depois eu não sei o Dom Alberto você falou uma coisa tão bonita linda linda mas eu não sei mais o que foi então isso eu digo para os médicos isso faz parte isso faz parte da caminhada faz parte da caminhada eu queria agradecer eu quero agradecer a você Eduardo pela presteza que você fez essa entrevista agradecer os meus amigos que compartilham comigo nesses 70 anos de muita luta de muita fé de muitas quedas de muitas levantadas também das pessoas que me puxaram me carregaram primeiro Jesus Cristo que me chama toda vez que eu caí ele me levantava eu sempre peço Jesus quando eu caí me levanta me puxa por favor não deixa eu cair então os amigos da gente que as vezes quando a gente tropeça eles puxam a gente eu quero agradecer para todos eu não vou citar nome porque eu posso eu cumprimento em nome de todos parabéns obrigado mais uma vez muito obrigado e a você que nos acompanha obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá e a gente se encontra